O André perguntando, até onde o careca lava o rosto? Com o meu negócio aberto. Até onde o careca lava o rosto? E aí, Shopee? Rapaz, até, gente. Tem uma hora, às vezes até aqui, a ver se o cabelo estiver grande. Não sei, a hora tá começando, mas já tá começando mais atrás. Ela vai até o meio, vai dizer mais, às vezes no banho já não vai nem mais shampoo, é tudo que sabe lá. O shampoo é na barba, né? O shampoo é na barba. E tem outra pergunta aqui que é essa aí. Trai nele. Ele é cabeludo, pelo menos, né? Parece ser, parece ser. Pode ser um fake, né? A foto pode ser um fake também. Pelo nome, pelo nome, eu tô achando que eu achei. Mas tudo bem. Tá com inveja, ele. A pergunta dele tá assim. Por que você desrespeitou a torcida do Vasco e o São Junoado? Ah, rapaz, eu sabia que isso ia parecer. Eu queria saber em que momento eu desrespeitei a torcida do Vasco. Boa pergunta. Pois é. Eu falei mal da torcida do Vasco. Falei que eles estavam comemorando muito. Como se fosse um título, só isso. E foi mesmo. Cara! Fefe tá dizendo assim, Fefe tá aqui no off, ele tava aqui escutando, ele falou o seguinte, que o que pegou não foi nem sua entrevista pós-jogo lá na TV aberta. Foi que depois do jogo, o Casimiro, né? Que é um puta streamer, todo mundo conhece, vai transmitir Copa do Mundo, todo mundo sabe quem é. Ele terminou comentando de você. Falou aí, o Daniel tá tirando onda, não sei o quê. Tipo, ele deve ter gastado ali uma onda com você. E aí a torcida deve ter visto isso e deve ter, tipo, acho que potencializou o processo, né? Mas cara, o futebol é muito legal, né? Porque o cara te xinga o jogo todo e você não pode tirar um sarro dele depois, né? O atleta, cara, ele é xingado o jogo todo. Aquele jogo eu entrei no aquecimento, mas me xingaram de tudo quanto é nome e até de careca os caras me xingaram. Aí não. É. A chamar de calma é sacanagem. É brincadeira. Mas cara, bacana, é legal. O negócio do careca é que nunca é um careca só. É seu careca alguma coisa, né? Tipo, esse ano da mãe, careca, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, aí eu vou tirar um sarro também, mas assim, numa boa, cara. A gente tava na liderança do campeonato, eles não viam bem, eles não estavam bem e, pô, aquele jogo eles não jogaram pra ganhar. Foi um chute do cara, um belo chute, assim, onde eu tomei uma decisão também, eu decidi, tive uma ação errada, onde assim, eu acho que um goleiro não tome, vangloriano aqui, mas um goleiro da minha qualidade não pode tomar um gol daquele. Foi um belo chute, um, pô, um chute muito forte mesmo. Depois ele fez outros parecidos. Sim, ele bate muito bem na bola, cara. Mérito do cara também pelo gol. E assim, foi um jogo assim onde nós tivemos muita superioridade durante o jogo. Não tô falando aqui, mas nós fomos muito bem no jogo. O segundo tempo nós começamos muito bem, tanto que eu não lembro de outra defesa minha, de uma ação minha no jogo, assim, de, nossa, os caras chegaram e eu salvei o... Então, assim, foi mais ali, vai tirar uma onda pra brincar com o torcedor também. Pô, estão comemorando como se fosse um título. Mas, cara, em momento algum eu desrespeitei a torcida do Vasco, instituição do Vasco, que não conhece a história do Vasco. Cara, quem não conhece a história do Vasco? Pô, os jogadores ali que dispensam comentários. E no jogo de volta, né? Quando você tacava na bola, a torcida do Vasco ficava, tipo, vaiando. Legal, bacana, pô. Pode vaiar, mas assim, cara, com respeito. Com respeito, entendeu? Porque, assim, chegou até em mim mensagens, assim, cara, de ódio, assim, extremo. Que, sei lá, se nem... Proporcional completamente, né? Cara, acho que nem se eu xingasse a mãe do cara, ele ia ficar com tanta raiva, entendeu? Tipo, tem coisas, você não pode xingar o time. Não, eu nem xinguei, né? Eu brinquei. E eu recebi uma mensagem depois de um amigo meu, Vascaíno, doente. Doente, assim, ele... Danilo, foi um alívio aquele jogo. E nós comemoramos igual o título mesmo, porque o nosso time... Todo respeito. Nosso time é ruim. Ele falou. O cara me mandou essa mensagem. Um amigão meu, Vascaíno, maluco. Maluco. Falou, cara, foi um alívio, porque a gente não merecia ter ganhado o jogo. Então a gente tava comemorando, porque a gente tá levando o time. Foi o que ele me falou. Então a rivalidade Bahia e Vasco... Rola. Isso, eu fiquei sabendo depois. Tem um ressentimentozinho do Vasco. Porque, assim, eu não sei se você... Contextualizando, você deve ter... Eu fiquei sabendo depois. Ficou sabendo depois. Porque o Vasco veio aqui em Salvador, tomou uns 3x0 seguidos. Uns 3x0 seguidos. Acho que 3 ou 4, 3x0 seguidos. Teve Copa do Brasil, não sei o quê. E aí os caras ficaram meio mordidos. E, assim, o Bahia... O São Januário é um palco que o Bahia costuma aprontar também. O Bahia já foi lá, já meteu 4x1 com o Jones, aquele jogo de Souza. 4x0, 4x0. Teve o jogo de que Gilberto faz um gol no Campeonato Brasileiro, que ele dá um vôleiro e fora dar um 2x0, se não me engano. Ele deu a linha no Paraíba e Gilberto. E aí o Bahia foi lá e venceu. Então acho que a torcida do Vasco é meio mordida, assim. Eu aumentei essa rivalidade. E aí acho que você deu uma... Acho que você deu uma faísca ali em algo que já estava... Mas, pô... Não, é, eu achei que foi desproporcional. É, não foi falta de... Mas não foi falta de respeito. Pô, jamais com o torcedor, com a instituição, o torcedor tem que comemorar mesmo. O time ganhou, tem que comemorar, tá certo. Tem que fazer sua festa, tem que cantar, gritar mesmo. Eu acho que você nem citou o nome do Vasco na sua fala. Acho que você falou assim, pô, os caras estão comemorando como se fosse título. Pronto, acabou. Acho que nem citou o nome do Vasco. Jamais vou desrespeitar uma instituição. Não, sim, porque eu estava dando a entrevista de frente para a torcida deles. Cara, estava uma festa bonita, estava uma festa legal mesmo. Mas assim, até desproporcional pelo momento do campeonato, né? Sim, cara, entendeu? Aí foi isso. E essa mensagem, depois que eu recebi do amigo meu, eu entendi. Foi pelo momento que, assim, falou, cara, a gente está levando o time. Foi um jogo que levou segurança, digamos assim. É, a gente está levando o time, porque, pô, a gente vê que o time precisa da gente. Então, assim, foi mais um desabafo ali, porque, meu, a gente... E outra, a gente viu que não era para ganhar o jogo, ele falou. Nós sofremos, principalmente no segundo tempo, nós sofremos na partida. Vocês não empataram, assim, porque Deus não quis. Então, assim, foi um alívio. Foi mais uma comemoração de alívio, porque ele ganhou o jogo. Mas você pode falar para a Engie que a festa do jogo do Retorno foi mais bonita, não foi não? Com certeza.